Fonte de renda para os maricultores e opção saborosa para a gastronomia, conheça a espécie de alga que desponta no litoral de Santa Catarina. Faltam três dias para o segundo turno das eleições, os preparativos do TRE para o domingo de votação. Na Assembleia, a estrutura é montada para auditoria e de integridade das urnas. Na série de entrevistas com os deputados eleitos, a expectativa de Matheus Cadorim, do Partido Novo. E ainda, na Semana do Servidor Público, a atuação dos profissionais no Parlamento catarinense. Essas e outras informações a partir de agora no TVA Notícias, que já está no ar. Fique com a gente. Boa noite. A gente começa a edição de hoje com uma novidade para a maricultura, desculpe, para a gastronomia catarinense. O Senac e a Ipagre estão fazendo estudos e experimentos para introduzir uma nova alga que pode ser transformada em ingrediente para a culinária local. Quem conta os detalhes é o repórter Rubens Cardiga. O uso de algas na culinária não é novidade, em especial na cozinha oriental. O que é, sim, inédito é o uso de uma espécie, a capa, na gastronomia da região da Grande Florianópolis, em uma parceria entre o Senac e a Ipagre. Por ser uma espécie não nativa, a capa ficus precisou de liberação do Ibama para garantir que não causaria impacto no meio ambiente local. A Ipagre nos procurou para desenvolver esses produtos para uso ou introdução na gastronomia, seja no prato, no restaurante ou para consumidor final, ou mesmo para produtos com uso na indústria alimentícia. Então a gente está desenvolvendo, está no início do projeto, tem mais ou menos um mês que nós começamos os testes, e esse projeto vai durar um ano praticamente, onde serão feitos os testes de em que lugar na gastronomia que essa alga vai ter um resultado satisfatório para o uso. A produção de ostras e outros moluscos na Grande Florianópolis se transformou em importante fonte de renda para os pescadores, que agora também são maricultores. A gastronomia local é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos frutos do mar e contribui para o desenvolvimento econômico da Grande Florianópolis. A introdução dessa espécie de alga na culinária é uma forma de garantir uma alternativa econômica para os maricultores da região. A geração de oportunidade de renda para esses produtores, para esses maricultores. Quando entra, por exemplo, uma maré vermelha, ele não pode comercializar a ostra ou o mexilhão, ele pode comercializar a alga. Já foi feito o teste e a alga, mesmo em época de maré vermelha, ela é própria para consumo. Então isso diversifica a fonte de renda desses maricultores ou mesmo de pessoas que queiram investir nessa atividade econômica. O uso da alga na produção de alimentos, como pães e bolos, tende a ser pouco percebida, pois o sabor quase não é marcante. Porém, se a intenção for usar a iguaria de outra forma, a história é diferente. Quando for o uso dela, sem passar por um processamento, aí talvez o sabor seja um pouquinho diferente ao que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. A gente vai passar por testes ao final do nosso projeto de análise sensorial e de aceitabilidade também. Depois que a gente fizer todos esses testes e a gente identificar quais são os preparos mais satisfatórios, nós vamos fazer esse teste também de aceitabilidade, para ver como que o consumidor vai responder. Essa alga da espécie popularmente chamada de capa tem crescimento acima do apresentado por aquelas nativas da região e, por isso, foi adotada para o cultivo dos maricultores locais e para a introdução na gastronomia. A propagação da capa ocorre de maneira vegetativa, ou seja, mais acelerada que a das algas locais. E olha, amanhã é celebrado o Dia do Servidor Público. Na Assembleia Legislativa, os profissionais desenvolvem trabalhos estratégicos em várias áreas. O Parlamento catarinense é referência, por exemplo, em sustentabilidade. Isso se deve ao empenho de vários colaboradores dentro do programa Alesc Sustentável. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vem se tornando um exemplo de como o poder público pode exercer um papel significante na preservação do meio ambiente. A primeira iniciativa foi há 16 anos, com o programa Consciência Limpa, para incentivar a redução na produção de resíduos, a reciclagem e o reaproveitamento de materiais. O Consciência Limpa foi instituído em 2006 e lançado oficialmente no dia 4 de junho de 2007. A iniciativa recebeu vários prêmios, entre eles o troféu Fritz Miller, um dos mais importantes da área ambiental no sul do país. Na época, todo o dinheiro arrecadado com a venda do material reciclável era destinado à compra de cestas de Natal, entregues aos servidores terceirizados responsáveis pela limpeza do prédio do Parlamento. Agora, no Palácio Barriga Verde e na unidade administrativa, os servidores vêm adotando novas práticas sustentáveis há um ano. E os resultados positivos já aparecem no reaproveitamento de grande parte do lixo produzido pelos usuários dos dois prédios e na economia de água, energia elétrica e papel. A faxina é feita com água da chuva. Aos poucos, a energia elétrica vem sendo substituída pela energia solar, no uso de computadores e na iluminação das salas. A coleta seletiva está presente em todos os departamentos da Assembleia Legislativa, com lixeiras de cores específicas para cada material. Essas práticas fazem parte do programa Alesc Sustentável, adotado há um ano pelo Parlamento catarinense. A ideia é mostrar que o serviço público pode ser um agente de mudanças e estimular a sociedade a fazer o mesmo, neste caso, defendendo e preservando o meio ambiente, para que a atual e as próximas gerações tenham mais qualidade de vida. A Assembleia Legislativa passou a usar o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Já gerou 15 mil processos administrativos e 230 mil documentos totalmente digitalizados. A Adriana gerencia o protocolo geral, que é responsável pela operação do SEI. Ela conta que a iniciativa resultou em economia de papel, impressoras e tinta de impressão. A gente tem uma estimativa, este ano, um ano de SEI, foram poupadas aproximadamente 650 mil folhas. Com dados da gráfica de liberação de capas de processo, a gente teve uma redução acima de 75%, e isso considerando o processo administrativo. São vários os benefícios do programa Alesc Sustentável para o Meio Ambiente. Além de ajudar na limpeza, a água da chuva coletada nos dois prédios da Assembleia Legislativa também é usada na irrigação de jardins e na descarga dos banheiros. Já para a captação de energia solar, 636 módulos fotovoltaicos estão instalados no teto dos prédios e já entraram em funcionamento. A estimativa do engenheiro eletricista responsável pelo projeto é que os gastos com energia elétrica deverão reduzir em 25% ao ano. A gente vai estar economizando aproximadamente 215 mil reais por ano. O programa Alesc Sustentável é composto de vários subprojetos. O foco agora é o estímulo à separação do lixo para reciclagem, que está em fase de implantação. O sindicato e a associação de servidores da Assembleia doaram copos reutilizáveis para todos os servidores, sem custo para o Parlamento. Agora foram instituídos três tipos de lixeiras nos corredores, salas e gabinetes parlamentares para a separação dos diferentes materiais reaproveitáveis. Na unidade administrativa, onde começou a implantação do programa, já são coletados por semana mais de 500 quilos de materiais recicláveis que vão para a CONCAP, setor da Prefeitura responsável pela coleta e gestão de resíduos. Além disso, a cada semestre, a Assembleia doa para a Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Florianópolis em torno de 250 quilos de materiais eletrônicos que não tem mais uso. Essa ação nos fez evoluir com educação ambiental e reciclar. Essa reciclagem tem uma importância muito grande. Então eu peço para que as pessoas, principalmente que visitam a Assembleia Legislativa hoje, nos auxiliem nessa separação. Essa separação hoje é a única fonte de renda que os catadores de materiais recicláveis têm através desse resíduo que sai daqui e que vai até lá, para esse ponto eco. O Parlamento catarinense recebe um público muito grande, que participa de audiências públicas, seminários e uma série de outros eventos. Por isso, a quantidade diária de resíduos acumulados também é grande. As ações do Programa Alesque Sustentável resultam na economia de recursos públicos, ajudam a comunidade de baixa renda e, ao mesmo tempo, proporcionam benefícios ao meio ambiente. A ideia é conscientizar servidores e visitantes do Poder Legislativo Estadual de que a mudança de cultura é importante para a transformação da sociedade em busca de um mundo melhor, em que o lixo deixa de ser problema ambiental para gerar renda. E olha, falando ainda em serviço público, outro setor importante instalado no Parlamento catarinense a um ano é a Sala da Defensoria Pública, criada para auxiliar no atendimento jurídico gratuito dos catarinenses. A TVA produziu uma série de vídeos com algumas das orientações importantes aos cidadãos em diferentes temas. Na edição de hoje, a informação é sobre o direito do consumidor. No nosso encontro de hoje, falaremos sobre o direito do consumidor, especificamente sobre o direito de arrependimento. Se você, consumidor, adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, por telefone, como, por exemplo, compras por internet, você pode desistir dentro de um prazo que a lei lhe garante. Esse prazo de reflexão, que serve exatamente para que você reflita se quer confirmar ou não essa compra, ele é um prazo de sete dias, a contar de quando você recebe o produto ou quando assina esse contrato. Se você manifestar o seu direito de arrependimento, todos os valores pagos serão integralmente restituídos e monetariamente corrigidos. Mas atenção! Esse direito de arrependimento, ele serve único e tão somente para compras fora do estabelecimento comercial, como disse, por telefone, vendas a domicílio e até mesmo pela internet. Se você comprar dentro e diretamente do estabelecimento comercial, a você não é garantido esse direito de arrependimento. Se você tem interesse em saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para atendê-la. Dado o recado, a seguir faltam três dias para o segundo turno das eleições. A gente vai trazer as principais informações para o domingo de votação, em instantes, aqui no TVA Notícias. Voltamos com o TVA Notícias. Olha, estamos a três dias do segundo turno das eleições, quando os catarinenses voltam as urnas para eleger presidente e governador do Estado. Assim como no primeiro turno, no segundo turno terá auditoria e uma série de preparativos para que tudo transcorra dentro da normalidade. Nós conversamos com o presidente do TRE, que falou sobre os preparativos para o dia do pleito. No domingo, dia 30 de outubro, cerca de 5,4 milhões de eleitores catarinenses vão exercer o direito ao voto no segundo turno das eleições, ajudando a escolher o próximo presidente da República e também o próximo governador de Santa Catarina. A estrutura montada para o pleito abrange todos os 295 municípios catarinenses. Serão mais de 3.500 locais de votação e cerca de 16.600 urnas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Leopoldo Brigman, falou sobre os preparativos para o dia da votação. O gabinete de pronta resposta, ele já está ativo, não reunido, mas sobre aviso. Ele se reúne efetivamente ano sábado, ou seja, se reúne desde a CASAM até a Polícia Federal, para efeito de algum problema de clima, problema de água, luz, enfim, embora a urna eletrônica tenha a bateria por 12 horas de possibilidade de trabalho, a gente também tem que contar que pode até dar um problema de água num prédio, a luz no prédio, enfim, isso tudo está sob a batuta desse comitê de pronta resposta. Segundo o presidente do TRE, 7 mil urnas eletrônicas estão reservadas para casos de contingência, quando por algum motivo uma urna precisa ser substituída. Brigman também falou sobre as filas registradas em alguns locais de votação no primeiro turno. Segundo ele, a expectativa é que a votação seja mais rápida neste domingo. Na primeira eleição, todos viram que foram cinco eleições. Então, estamos vendo deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República, torna mais difícil para todo mundo. Nós tivemos também uma grande elevação de eleitores que eram facultativos, por exemplo, acima de 70 anos, que foram efetivamente fazer a inscrição novamente, habilitaram o título, houve um contingente muito grande. Também fizemos a campanha do chamamento do adolescente, de 16 a 17 anos. Isso tudo trouxe efetivamente o maior número de eleitores às associações. Em todo o Brasil, 12 estados terão segundo turno de votação, também para governador. Nesses casos, na hora de votar, o eleitor vota primeiro para governador e, em seguida, para presidente da República. Na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, os eleitores terão mais nomes na lista de votação. Lá será realizada uma eleição suplementar para escolha do novo prefeito e vice, já que os atuais foram afastados. Em todos os casos, é importante lembrar que o eleitor precisa apresentar um documento pessoal com foto para acessar a cabine de votação. É permitido levar um papel com os números dos candidatos anotados, mas é proibido o uso do celular na urna eletrônica. Dúvidas podem ser tiradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. E assim como no primeiro turno das eleições, para o segundo turno, uma estrutura do TRE está sendo montada aqui, na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis, para o teste de integridade das urnas. O objetivo é comprovar que os equipamentos são confiáveis. No próximo domingo, segundo turno das eleições, servidores do TRE de Santa Catarina realizam mais uma auditoria de integridade das urnas eletrônicas. A exemplo do primeiro turno, o teste vai ser no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa. Enquanto estiver acontecendo a votação oficial, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, servidores da Justiça Eleitoral vão aferir 25 urnas. Os equipamentos que serão submetidos à aferição serão definidos num sorteio, a ser realizado no sábado, às 9 horas da manhã, pelo TRE, também na sede do Parlamento catarinense. O sorteio envolve as 16.249 urnas destinadas à votação em todo o Estado. Assim que forem sorteados, os equipamentos serão trazidos para a capital para os testes no domingo. O TRE vai usar equipamentos reserva para substituir as urnas retiradas dos locais de votação. No teste, os servidores vão ler os votos de uma eleição simulada em que crianças e adolescentes menores de 16 anos votaram em cédulas de papel depositadas em urnas de lona. Você pega a informação que tem nessas cédulas, uma a uma, num ambiente controlado e monitorado, inclusive transmitido no nosso canal YouTube, e será convertido num voto eletrônico. A partir das 5 horas da tarde, os servidores comparam a votação em papel com a registrada nas urnas eletrônicas e também num computador, para comprovar que o número de votos é o mesmo nas três modalidades. Além das 25 urnas para o teste de integridade, serão sorteadas outras 10. Duas para o teste de integridade do sistema biométrico, a ser realizado na Escola de Educação Básica Professor Henrique Stoddick, na capital. E oito que vão ficar em municípios diferentes para uma prova de autenticidade. O teste de integridade das urnas que acontece no Parlamento catarinense foi viabilizado por meio de um memorando de entendimento, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para aprimorar o processo de auditoria e acompanhamento do sistema brasileiro de votação eletrônica. Todo o teste será fiscalizado pela Comissão de Auditoria e por auditores independentes contratados pelo TRE. Além da transmissão pelo YouTube, o teste pode ser acompanhado de forma presencial por qualquer cidadão. Basta comparecer ao prédio da Assembleia no domingo. E depois do intervalo, ainda sobre as eleições, nós vamos conhecer mais um deputado estadual eleito para a próxima legislatura no Parlamento catarinense. Já já aqui no TVA Notícias. Dando continuidade à série de entrevistas com os deputados eleitos, hoje você vai conhecer Matheus Cadorim, do Partido Novo. O parlamentar é de Joinville, no norte do Estado, e tem a saúde como uma das prioridades. Nós trabalhamos há muitos anos para chegar nesse momento. Então, hoje está sendo a realização de um sonho, de um propósito, de um planejamento de longo prazo. Então, o respaldo que a população de Joinville nos deu e de toda a região norte, especificamente, nós tivemos votos em muitas cidades. Mas a nossa região norte, nordeste de Santa Catarina, com certeza, deu o respaldo necessário depois de todos esses anos de trabalho. E, com certeza, nós vamos honrar esses votos aqui na Assembleia Legislativa como um bom mandato, representando bem a nossa região e a população catarinense, especialmente o joinvilense. Quem é Matheus Cadorim? Eu sou formado em Relações Internacionais, tenho MBA em Gestão Empresarial, eu morei muito tempo fora do Brasil, falo inglês, falo mandarim. Voltei, fui gestor de desenvolvimento econômico de Joinville, de Aragua do Sul. Depois, me especializei em startups, eu sou o Head de Aceleração de Startups, a gente tem mais de 80 empresas que a gente tirou do papel e transformou em negócios. E estou há oito anos à frente do Corpo de Bombeiros Volontários de Joinville como diretor executivo, o qual eu tenho muito orgulho, uma instituição que é hoje considerada a melhor ONG de Santa Catarina e é uma das melhores do Brasil em termos de gestão e também de atendimento. Então, sou um pouquinho de toda essa mistura de experiências dentro e fora do país e uma pessoa que ama a família, que ama trabalhar e que ama entregar resultados. Eu sou movido a reconhecimento por entrega de resultados. Então, acredito que tenho bastante trabalho a fazer aqui e uma oportunidade muito grande de mostrar mais serviço ainda fora também da cidade de Joinville. Como é que o senhor vai compor aí a conversa com os outros deputados aqui na casa? Está bem cedo ainda, mas a gente já tem contato com alguns deles. Eu estou sozinho, como o único representante do novo, mas isso não quer dizer que nós estaremos sozinhos dentro da Assembleia Legislativa. A gente tem muitas, muitas pautas em comum com outros deputados. Eu tenho uma formação que me traz uma característica muito diplomática, então, de conversa, de entendimento, de portas abertas. Com certeza, a gente vai ter um trabalho bem bacana junto com todos os outros 39 deputados aqui na Assembleia. O Hospital de São José parece que é um assunto que o senhor bateu bastante, que o senhor está bastante preocupado. Vai ser uma das pautas suas aqui também? Com certeza. Uma das primeiras pautas vai ser solicitar ao Poder Executivo a estadualização de parte ou total dos custos do Hospital Municipal São José, que só é municipal no nome, porque todo o atendimento dele é feito para a região, então são mais de 30% dos atendimentos feitos para munícipes de outras cidades, o que não tem nada de errado. O hospital está lá para atender essa população mesmo. O que não pode é o João e Vilêncio pagar sozinho essa conta. Então, está mais do que na hora do Poder Público Estadual assumir essa responsabilidade, sendo que aquele é um dos maiores, se não o maior hospital da região e ele, mesmo assim, ele ainda é referência, então imagina se você conseguir transferir esse recurso estadual para o municipal, para o hospital. E aí, esse dinheiro que nós temos lá em Joinville, por exemplo, dá aproximadamente só de folha 18 milhões de reais por mês, transferir então para a infraestrutura da cidade que também carece de atenção. O que o catarinense pode esperar de Matheus Cadurim aqui na Assembleia Legislativa ano que vem? Muito trabalho, muita coerência com as minhas pautas de direita liberal, assim como o Partido Novo Preconisa, nós vamos defender o empreendedorismo, diminuição de impostos, taxas, desburocratização para abertura, manutenção e fechamento de empresas, enfim, tudo aquilo que vai levar aquele que é o único gerador de emprego e renda, que é o indivíduo, a ter mais sucesso, o catarinense pode contar comigo. E a gente fica por aqui. Mais informações da Assembleia Legislativa no nosso site e também nas nossas redes sociais. É só acessar arroba Assembleia SC. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.